o salve galera do youtube bem-vindos ao canal johnny bala games para chegar aqui o modo de legenda de ventre vamos fazer aqui o labirinto beleza que eu já tenho os vídeos aqui quando é um inimigo remove sua presença eu não vou mover nenhum inimigo não quero é eu peguei essa porrada deixa eu ver aqui ó esse aqui é bom em bora enfrentar esse aqui se bem que tá aí aqui tá fraco né tô no primeiro andar ainda então não tem necessidade de eu eliminar os inimigos né posso enfrenta eles mesmo galera deixa o like aí se não for inscrito no canal se inscreva aí logo logo aí a gente tá chegando a 3100 inscritos aqui no canal em chegamos à meta de 3 mil inscritos agradeço muito a presença de vocês estão ajudando demais aí no crescimento do canal vamos revelar tudo tem um herói aqui o herói não inimigo né eu acho que tem mais um boss aqui quer ver tem não aquele arroi tudo ó nem precisei usar esses negócios bobeira demais usar isso no começo aqui eu vou pegar um herói emprestado de repente meus heróis morrer né aí eu tenho heróis aliados para usar depois ó bora desse aí próximo andar bom gente assim tá oi bom gente tem esse aqui tá bom gente tem que parar gente eu vou pegar um Aumenta a velocidade de regeneração. Vou pegar esse aqui, ó. Vai dar tributos para o herói na linha da frente, né? Vou ganhar um time cabuloso aqui agora, hein? Pedi dois heróis aqui, hein? Prejuízo. O que você quiser? Precisa ter um herói iluminado. Beleza. Aqui, ó. Vamos reduzir o dano. É bom de pegar o herói iluminado aqui, ó. Tem esse para usar aqui agora, né? Vamos assim mesmo. Beleza. Achei a chave ali. Aqui, eu sei que acho que é para todos, ó. Quando a batalha começa, eu herói. Adquira um escudo. Igual a porcentagem do HP. É importante a gente tentar pegar tudo antes de descer para o próximo nível, hein? Pegamos um bauzão aqui. Beleza. Bora para o próximo andar. Os heróis. Aí, os heróis... A batalha iniciou e eles já estão com escudo, ó. Ah, não vou passar a gema aqui não. Quanto maior o vape inimigo mencionou o dono causado. Vamos pegar aqui ó. Vamos pegar api. para cada batalha que vencer após obter benção o ataque de todos os heróis aumenta em 4%, vou pegar esse mesmo o dano era equipado com equipamento médico aumenta a esquiva vamos aumentar a esquiva que aumenta a esquiva de todos né responder agora em time forte aqui agora em achei que seria até difícil pegar outro bônus aqui ó aumenta o dano crítico aqui é para todos heróis só herói fortão agora em vamos enfrentar esse aqui primeiro que ele está com um nível mais alto humm deu prejuízo em bora reviver deixa eu ver são os órbios da vida né eu posso utilizar ali vou usar aqui nem queria utilizar esse ele não mas está suave só dois heróis para finalizar agora ainda tem 4 órbios da vida vai demorar às vezes ainda espero não usar mais hoje né tem esse aqui ainda vai 80 mas aqui acho que dá para passar um a boa a é a e a a Vou te mandar, beleza, consegui passar tudo aqui, suave, agora tem que esperar 40 horas Pra desafiar na mazmor de novo, é louco, demora demais Bom, a campanha aqui ó, tô na 9 né, maravilha que eu consegui finalizar ela aqui bem rápido Não deu nem emoção Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu nem vi que eu já tô aqui ó, 9,7 acho que é campanha 9 e faz o sete né tá suave, tá suave consegui finalizar o era ele na batalha anterior né mas aqui dá pra passar tranquilo, deixa eu morrer de novo começar a morrer muito aí tem que focar em aumentar o levo dele né mais um boss aqui ó nova funcionalidade desbloqueada, contratação da amizade ah esse aí é pra pegar um herói emprestado acho que é isso mesmo depois eu vejo o que é isso ah 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 Começando pra te ver, sim. 10 e 5, campanha 10, capítulo 10, fase 5, né? Vamos ver, eu vou tentar passar aqui até o time todo morrer. Foi aqui, morreu todo mundo. Bom, galera, eu vou finalizando o vídeo aqui, beleza? Mais uma vez aí, peço a você pra deixar o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. No mais, é isso aí, galera. Tamo junto. E qualquer coisa aí, deixe nos comentários aí que a gente tá sempre respondendo. Beleza? Qualquer dica aí que quiser dar aqui pras gameplays, é só comentar aí. Qualquer jogo que quiser indicar também pra gente gravar aqui. Deixe o nome do jogo aí nos comentários que possivelmente a gente vai tá fazendo gameplay aqui também, hein? No mais, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e valeu! Tchau! 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 O que é isso?